E aí galera, vou tá mostrando um respawn hoje aqui, é o respawn de Murkull, é um dos respawns de Murkull, tem um tempo, é esse aqui é o da Valley cara, é a direita da Valley, que é esse aqui, valeu, tem muito cara, Murkull, mas é o que tem pra fazer a Daily, aí quando vem a Daily Cat, tá ligado, né, fazendo aí pra ver qual é que é, galera, Murkull é fraco, tá ligado, ele é level bar, quando vem na Daily, aí ó, tem que pegar, tá ligado, Eu não sei nem se eu tenho o Cat dele, é, tem ó, até agora, depois, cai de bala aí, fica no vídeo depois galera, quantas bala aí, é, tá, 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 o Murkull, depois, tá, no vídeo e tal, tem no outro site de, qual é a média e tal, Eu tá com o B galera, porque eu sou pobre, mas dá pra tacar o Tosball aí Tá, tá, no? Ele só é pequeno galera, todos os respawns de Murkull estão pequenos, esse eu acho que é o maior, não tenho certeza, acho que esse é o maior Obrigado. Não tem muito segredo, se vai vir aqui, vai dar voltinho. Como é pequeno, galera, vai ter que esperar um pouco aí pra dar mais, tá ligado? Já acabou a respawn, agora vou lá pra entrada, vou voando, né? Galera, Murkrow, acho que só dá pra matar a Bip, ok? Ai, respawn, lugar Bip, meu. É isso aí, galera, começa a nascer de novo aqui, começa aqui o processo de novo, que é vinda subindo aqui, desenho, lateral direita, vai voltar voando, sabe, tá? Pode ver aí que o... Até que não é tão pequeno a tamanhinha. É isso aí, galera. Vou ficar o respawn por aqui. Tchau, tchau.